Mãe, onde estão as mostagens? Quer saber eu ando farto disso todo Se pudesse mudar vá pra um outro mundo O que eu faço o people chama de absurdo Mato o corpo eu juro que já não mudo Alma tá preta ficou de lodo Porque pra life tu é dom viva Juro que os dias do meu biba Têm sido suicidas Talhas queimadas e muito fumo Eu acho que já aproveito tudo Tô a viver agora sem rascunho Barulhos são de leve e eu assumo Pra ter veneno aquilo que eu consumo Porque pra life tu é dom viva Juro que os dias do meu biba Têm sido suicidas A vida ensina, todo mundo opina Todo mundo a volta injetando tipo vacina Alguém me deu um modelo perfeito para seguir Construir meu próprio modelo Não estou aqui pra coexistir, desistir Não faz parte dos planos Todos esses anos vivendo sentado Procurando a luz nos sonhos mundanos Chamar atenção, proteção na vida Segura, segura a vida na mão De quem tem o coração na mão A espera que o pão chegue a fazer amor Na última ceia Criar lembranças de ti como assembleias Neuronais não sou dos tais Que fingem paz e faz e mais Eu sou dos tais que trazem Verdadeira rebelião com o microfone na mão Quem és tu eu sou esta feta dos meus ancestrais Porque pra life tu é dom viva Eieiei, porque pra a life I don't give Quem és tu eu sou esta feta dos meus ancestrais Porque pra a life I don't give Porque pra a life I don't give Porque pra a life I don't give Eu sou esta feta dos meus astrais Pra a life I don't give Obrigado.